Todos os dias, a gente tem a missão de levar a informação até você. As notícias da Casa de Leis e da comunidade, apuradas com seriedade e compromisso com a verdade. Uma equipe preparada, com tecnologia avançada, pronta e disposta para noticiar os fatos. Tudo o que acontece no Legislativo e na cidade de Assis, você acompanha aqui, no Jornal Resumo da Semana. Toda sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto